Aplausos Aplausos Depois do exercício Nossa energia já se movimentou Agora A gente vai tentar recolher E trazer de volta Descendo, passando por meio de coração Descendo atrás do amigo Chegando nessa Aplausos Aplausos Aqui é um Na matemática você tem um e dois Outro lado negativo Quando a meditação É como você entra no lado negativo Então Não é quando você mais força É melhor É menos força melhor Se você for positivo É você usar o aplique 5 Gramas 10 gramas aumentando Na meditação É menos 5 Menos 10 Quanto é menos melhor Apegar Com uma coisa Fica com Highlight com uma coisa Fica alegria com uma coisa É tudo nesse sentido A meditação É do contrário Desapegar Muita energia Como se fosse Você passou de 0 Menos 1 Menos 2 E por que isso? Porque somente Quando você entra no vazio O corpo tem condição De ser restaurado Porque senão Ele fica ocupado Com a que que já foi plantada Como fosse a sua mente Você aprendeu isso aqui Você tem que ser isso Quando tudo esse pensamento Ocupa no seu corpo Na sua mente Você não tem como Fazer uma meditação Amém vá Aí que permite A energia de fora Entra a vida Quando você está carregado Não entra Não entra Então tudo que você pensa Que você entendeu Você está num mundo Pós-material Pós-natal É tudo aquilo Que na verdade Está interpretando Baseando Tudo aquilo Que você conhece Mas Outro lado Não funciona assim